E com as chuvas dos últimos dias enchendo os reservatórios, a Sanepar vai mudar o rodízio de abastecimento na região de Curitiba. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Marilena Chossiai e é com ela que a gente fala. Oi Mari, como é que vai ser esse novo rodízio? Oi Gisar, exatamente. Esse novo modelo vai ser da seguinte forma. Serão 84 horas, ou seja, 3 dias e meio com abastecimento e até 36 horas, ou seja, 1 dia e meio com suspensão. Dessa forma, a população da região metropolitana de Curitiba terá um dia a mais de abastecimento, de fornecimento de água dentro desse esquema de rodízio. Essa nova forma de rodízio começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 17. E essa nova forma de abastecimento só foi possível por causa dessa chuvarada toda que a gente tem visto aí, especialmente nos primeiros dias de janeiro, que deram um reforço nos reservatórios. Mas a Sanepar alerta que a suspensão total do rodízio só será possível quando os reservatórios superarem o nível de 80%. Hoje, de acordo com informações da Sanepar, o nível desses reservatórios está em 73,81%. Ainda falta um pouquinho. Então, vamos continuar consumindo a água de forma consciente e torcer que o tempo continue colaborando, né? Mais informações sobre o rodízio no abastecimento estão no site da Sanepar, sanepar.com.br. Gizá. Tá certo, Mari. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.